Na última sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Osasco, foi aprovada uma moção de reconhecimento, proposta pelo vereador Zé Carlos Santa Maria, aos empresários Renan Sidona, Bruno Sidona e Walter Pereira, pela organização da segunda edição do Festival OZ, realizado no começo de setembro. O festival, que contou com a presença dos cantores sertanejos Gustavo Lima e João Gomes, proporcionou mais visibilidade ao Osasco e pôde oferecer oportunidades de emprego de forma indireta aos munícipes. Eu, o Renan e o Bruno fizemos uma parceria e resolvemos assumir essa responsabilidade. Mas graças a Deus foi muito legal, o retorno foi legal de público, de diversão, de geração de emprego, porque nós trouxemos nada mais, nada menos do que o melhor artista do Brasil hoje, na atualidade, o Gustavo Lima. E a gente continua já pensando, já estamos pensando no próximo e temos certeza que vai vir bastante novidade e vai ser um sucesso total. A primeira edição do evento foi realizada em junho de 2022 e contou com três dias de shows. Para este ano, os empresários cumpriram a meta de fazer uma festa ainda maior, com mais público e grandes atrações. No ano passado a gente fez a primeira edição, trouxemos grandes artistas, Henrique Juliano, Luan Santana, mas não foi desse tamanho, foi quase que um ensaio para essa, porque nesse ano a gente dobrou o tamanho da festa. A festa foi linda, deu tudo certo, a gente tem um medo enorme de levar a gente, a gente circulou mais de 20 mil pessoas pelo evento, isso é uma responsabilidade sem tamanho, mas Deus cuidou da gente, deu tudo certo e a gente conseguiu entregar para o Osasco uma experiência de evento que o Osasco nunca teve. E para aqueles que já estão empolgados com a terceira edição, em breve haverá mais informações disponíveis. Aqui vem já estamos planejando a festa, juntamente com o Valtinho, com o Bruno, provavelmente vamos, meses de abril e maio, vamos estar fazendo uma festa ainda maior, e precisamos agradecer a Câmara Municipal, o vereador Zé Carlos, por toda essa homenagem bacana que veio para a gente, e pedir para o povo osasquense, por isso aí, acreditar, vamos resgatar de novo, Osasco já teve entre o cenário dos cinco maiores rodeios do país, e vamos resgatar de novo as festas na cidade. Para o vereador Zé Carlos Santa Maria, nem só de trabalho vive o homem. Ele propôs a moção, pois acredita que devemos homenagear aqueles que trazem entretenimento e lazer para a nossa cidade. A cidade de Osasco é uma cidade feliz por ter empresário como eles, né? Por isso que a nossa cidade cresce cada vez mais. O que é o dever da Câmara é estar ao lado deles, o dever do prefeito, que se quiser que a cidade cresça, tem que ter empresário com essa atitude que eles tiveram, e sempre estão tendo essa atitude, para arrumar emprego para a nossa cidade, trazer felicidade para a nossa cidade, porque não pode só trabalhar também, tem que ter um divertimento, né? O ser humano não vive só de trabalho. O ser humano alegre funciona muito mais. E é isso que eles fizeram por nós, nós não estamos fazendo nada para eles, nós estamos fazendo para a nossa cidade, para o nosso povo em geral. E é assim que nós estamos aqui, chegamos na Câmara de Osasco para levar essa cidade para o primeiro lugar. E nós vamos levar junto com eles aqui, todos nós juntos, é que nós vamos chegar no primeiro lugar desse país com a fé que eu tenho em Deus. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti